Fala pessoal, tudo bem? Tô aqui pra falar do filme Mamonas Assassinas, que, claro, tá gerando alguma confusão, porque tem um personagem lá que supostamente seria eu, e eu recebi o roteiro antes do filme ser rodado, ser gravado, ser produzido, e vi que o filme ia ficar muito divertido, mas naquela trama aparece um personagem que faz o meu papel, que não tem nada a ver comigo. Eu tinha a mesma idade dos Mamonas, a gente era amigo, eu nunca me posicionei como essa coisa meio clichê, assim, do empresário, produtor, o cara fodão, eu não era esse cara, eu era garoto, eu tava começando a minha carreira, tudo ali a gente fez junto, mas eu não sabia tudo, na verdade eu não sabia nada. E é uma história muito bonita, eu tenho muito carinho pelos Mamonas, pela família dos Mamonas, mas é uma trama que não tem compromisso com a realidade dos fatos. Então eu queria deixar essa mensagem aqui pra todos, pra que vocês assistam o filme, se divirtam, um beijo grande do verdadeiro Cruzebeck.